É o DJ Glenn, ei Ei, vamo nesse rolê maluco pela grande cidade Salve! Selva de pedra, terra da garoa É assim que funciona É assim que é o ritmo, zona sul, zona leste Zona norte, zona oeste Baixada Santista, interior de São Paulo BM Sport, 300 cavalos Arovit II, é povo em tá chocado Lacoste no porte, e o corte platinado Dá suvô pra norte, tromba os aliados BM Sport, 300 cavalos Arovit II, é povo em tá chocado Lacoste no porte, e o corte platinado Dá suvô pra norte, tromba os aliados No zico é só golpe, vem dinheiro fácil Na salva de pedra, o que manda é a grana Chama essas putas que o bagulho tá regado Abre as garrafas, que a madrugada é uma criança É do J. Glenn e o G. P. E vai assim ó E vem que vem BM Sport, 300 cavalos Arovit II, é povo em tá chocado Lacoste no porte, e o corte platinado Da suvô pra norte, tromba os aliados BM Sport, 300 cavalos Arovit II, é povo em tá chocado Lacoste no porte, e o corte platinado Da suvô pra norte, tromba os aliados Deixando elas tontas, e na madruga Nós apronta, passei no Dali Capela Atacando fogo na bomba Pode descer só Royal, que hoje é tudo na minha conta Tô no giro com os artistas, e só tem malandro Responsa, laguei minha casa Onde eu fui morar no puteiro Quem gosta de homem é viado, mulher gosta do dinheiro Gastar dinheiro, ser feliz, esse é o que importa Fogando pra caralho é disso Que as bandidas gostam, enquanto os bicos Se perguntam qual que é o corre dos moleque Artista em pó do corre que largou o 5-7 Na madruga veloz e tá cortando os gionete A milhão nas viel da praia que tá nas treques BM Sport, 300 cavalos Arovit II, é povo em tá chocado Lacoste no porte, e o corte platinado Da suvô pra norte, tromba os aliados BM Sport, 300 cavalos Arovit II, é povo em tá chocado Lacoste no porte, e o corte platinado Da suvô pra norte, tromba os aliados Doe mais de malote, a traque carro forte Nas antiga era dura, hoje mais tarde forte Só antes do pão, recalque fica em choque Exalando a colombia com a saco forte Vamo viver e ser felizes, rapaziada Sem pensar no dia de amanhã Bora que bora, vamo pra luta O dia de hoje só pertencer a Deus, mano